Música Fazer as pessoas conviverem mais em grupos, grupos extremos conviverem entre si sem nenhum tipo de problema. A base dele é com crianças e adolescentes, início de idade de 7 anos, é uma faixa que já dá para trabalhar com instrumentos. Música Esse projeto está atualmente no Cambuci, dentro do balneário, onde foi cedido para a gente um espaço há 3 anos e tem crescido ao longo do tempo. Música Fazemos alguns eventos particulares, outros eventos também sociais, ambos são muito importantes para eles. Os eventos sociais são mais importantes justamente para essa questão da cidadania. E os eventos particulares são importantes justamente para dar valor ao desenvolvimento do trabalho deles em si. O projeto não tem intuito em formar músico e sim cidadão. Na realidade nós queremos formar cidadão. E daí em diante a gente consegue, com a capacidade individual deles, eles desenvolverem a parte musical. Música Somos desvinculados de samba, não temos nenhum vínculo com escola de samba e sim com o lado social. Nós tentamos fazer com instrumentos de percussão a socialização mesmo. Música 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 Música